Olá amigos, nesse vídeo vamos falar sobre uma pesquisa muito importante para todos nós motociclistas. É isso mesmo, se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos, saiu uma pesquisa, já tem um tempinho, feita pela Abracico e mais duas facunades lá de São Paulo, que mostra quais são os principais motivos de acidentes de trânsito e também da alta mortalidade de quem anda de motos. Então isso é muito importante e a gente tem que pensar nisso, não é só pegar a moto e sair que nem louco por aí e não levar em consideração alguns cuidados que deve ter. Porque às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas olha, isso é uma infantilidade incrível, porque tudo pode acontecer e olha, qualquer acidentezinho, uma fratura, mas não uma fratura exposta na perna, o tempo para você recuperar isso aí e o tempo que você vai gastar fazendo fisioterapia e outros tratamentos, é muito mais importante você se cuidar do que chegar um minuto antes do previsto no seu destino. Então lembre-se disso, a vida é mais importante, andar de moto é muito bom, mas também exige muitos cuidados. Por quê? Porque nós estamos, nós somos praticamente a parte mais frágil no trânsito, né? Porque, olha, você está totalmente solto, né? Você bateu, você está exposto, está caindo no meio da pista e uma pista que tem muitos carros, caminhões, etc., e isso pode ser fatal. Então, ou seja, agora, tomando alguns cuidados, com certeza a gente evita a maioria desses acidentes, né, gente? E olha que essa pesquisa realmente mostra a verdade, né? Então, vamos ver aqui essa pesquisa que foi feita por duas faculdades, deixa eu ver aqui o nome das faculdades, é FM Musp, ou seja, deve ser uma faculdade de medicina de São Paulo e Hospital das Clínicas da faculdade também, e a Abraciclo, né? Que é a Associação Brasileira de Veículos Ciclomotores e tal, né? Então, vamos ao que diz essa pesquisa que realmente é muito importante. A gente que anda de moto, nós motociclistas, temos que pensar, pensar, pense nisso antes de você sair, lembre-se que você tem uma mãe, tem um pai em casa, tem uma esposa, tem filhos, né? E eles precisam muito da gente, muito de você, e você precisa ter cuidado, porque a vida é muito frágil, né? Às vezes a gente se acha tão bambambam, e na realidade nós não somos nada, né? Então, agradeça a Deus toda vez que chegar em casa, dê um abraço na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos, e cuide para que você sempre possa ter esse prazer de retornar para casa em plenas condições, tá ok? Então, vamos ao que diz essa pesquisa, que diz muito sobre os problemas de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. Vamos lá! O comportamento de risco do motociclista e a falta de respeito e visibilidade do motorista foram os fatores que mais contribuíram para a ocorrência do acidente. Grupo de risco. Homens, adultos, jovens, classe média, baixa, usam motocicletas como transporte, né? Principalmente esse grupo de pessoas que usam a moto como transporte. O acidente de motocicletas causa lesões graves com consequências transitórias ou permanentes para as vítimas e famílias. Imaginou aí o tempo de recuperação de um simples acidente, uma fratura numa perna, num braço, etc, né? A habilitação foi um fator relevante na acidentabilidade, pois a falta de conhecimento adequado de como conduzir com segurança causa muitos acidentes. E às vezes a gente acha que a gente é super-homem, né? Ah, comigo não acontece não, eu sou gostosão e realmente isso é fatal em muitos casos. O baixo uso do vestuário de proteção está relacionado com a maior frequência das fraturas de membros inferiores e superiores e mostram a falta de percepção dos riscos, ou seja, as pessoas acham que não estão correndo risco quando estão correndo risco de perder a própria vida. Uma em quatro vítimas usou álcool ou drogas de forma aguda ou crônica. Estes números são elevados e pela importância na ocorrência de acidentes merecem atenção especial. A colisão lateral foi o acidente mais comum, mostrando que o uso dos espaços por vários veículos de tamanho diferente é um fator importante. A falta de manutenção, em especial de pneus e freios, foi a principal causadora de acidentes. O comportamento do motociclista e do motorista foi o principal fator dos acidentes, mostrando o despreparo dos condutores para a direção veicular no ambiente congestionado das grandes cidades. A maioria dos acidentes com motociclistas atinge a população de adultos jovens que usam a motocicleta como meio de transporte ou instrumento de trabalho e não consideram a segurança como um fator importante dessa equação. A pouca valorização da segurança, desconhecimento também, é comprovada pelo baixo uso de equipamentos de segurança, com exceção do obrigatório, que é o capacete, a não realização dos cursos de direção defensiva e da altíssima incidência do uso de álcool e drogas. Então isso mostra realmente o quanto nós motoqueiros, nós motociclistas, estamos precisando ter mais cuidados na hora de transitar pelas ruas e estradas do Brasil. Afinal de contas, o índice de mortes de motociclistas em estradas e dentro das cidades é enorme. E sem falar no número de pessoas que ficam com sequelas permanentes. Então você que gosta de andar aí que nem doido no meio do trânsito, tome muito cuidado. Lembre-se que você não é de borracha, que você não é super-homem. Tome muito cuidado, porque às vezes a gente acha que não, só acontece com o vizinho. É, mas essa história está errada, pode acontecer com você, comigo e com qualquer um. Então lembre-se disso, porque você tem família para cuidar, tem pais que amam você, que estão esperando você em casa. Então tome muito cuidado, não tenha pressa no trânsito, use todos os meios para ter uma direção defensiva e não precisa andar correndo demais. Velocidade é um perigo. A adrenalina é incrível, é incrível, mas a vida é muito melhor do que essa adrenalina. Tá ok? Então é isso, mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notas de educações e deixe o seu recado aqui nos comentários para valorizar o canal. É isso mesmo, um abração e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!